A reeleição presidencial é o assunto de hoje do jornalista José Maria Trindade. Pois é, olha, nem adianta mais disfarçar. O presidente Jair Bolsonaro é mesmo candidato à reeleição em 2022. E este é um dado muito importante, porque tira do presidente da República a condição de imparcialidade e de presidente de todos e o coloca na vulnerável posição de candidato. Aí ele terá adversários, aliados naturalmente e as pessoas que querem se aproximar para apoiar a campanha eleitoral. O presidente tem viajado pelo país, isso é importante. Mas também entra no debate sobre gastança ou não gastança, esta disputa pelo orçamento da União. Mas é que aqui no Brasil o mandato mesmo, intencionalmente, é de oito anos. E ali o presidente, o governador ou o prefeito, passa por um estágio de confirmação ou não do seu mandato em mais quatro anos. É que isso acontece naturalmente e de uma forma muito discreta. E o presidente Bolsonaro, não, ele partiu logo para o ataque. No dia seguinte à posse, ele já estava pensando em reeleição e mais do que isso, agindo como um candidato. Por aqui se diz que o presidente, na verdade, nunca desceu do palanque. De Brasília, José Maria Trindade.